Muito bem pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o próximo clássico Botafogo e Fluminense e também sobre o próximo jogo do Flamengo na Libertadores versus LDU e também sobre o possível novo patrocínio máster do Vasco da Gama e infelizmente uma notícia triste sobre a perca do ícone aí do Vasco da Gama, Eurico Miranda Vem comigo pessoal, porque descontração é aqui Toca a vinheta, editor Saudações mezaninos e mezaninas de plantão, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Temos aqui mais uma vez na nossa mesa aqui de craques da bola, nosso querido Marcelo Rato Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião Piero Cabral Nosso Gilberto Montanha E por último e não menos importante, Sérgio Playmobil É isso aí pessoal, quero agradecer imensamente a todos vocês que estão seguindo a gente Por dar esse feedback maravilhoso É isso aí pessoal, continuem seguindo o nosso programa Quero agradecer mais uma vez aí a cervejaria Dois Lados Artesanal E também a galera aí do Confraria do Botão Muito bem galera, obrigado aí pela presença de vocês Pessoal, Fluminense e Botafogo Fala aí Gilberto, o que você tem a falar aí? Alô internautas do canal Mezanino É rapaziada, se você ainda não fez sua inscrição Fala lá, faça agora, curta nosso vídeo e ative o sininho É, ative o sininho que você vai ser notificado quando surgir novos vídeos E toda semana a gente tá fazendo um vídeo maravilhoso com a minha presença aqui pra vocês Com relação ao jogo contra o Tricolete, né? A gente tem a expectativa do Diego Souza jogar, ainda não se sabe Ainda não houve a confirmação Mas a gente espera um jogo fácil, né? Porque o Botafogo tá aí, não acrescente, né? A gente interrompendo aí, o Fluminense também tem a expectativa do Ganso jogar também, né? Ainda não jogou, né? O Ganso ainda não jogou Tá lento, coitado, é aquela lentidão que a gente já conhece Mas a gente espera um time mais ousado, né? A gente sabe que o Tricolô tá com futebol moderno Mas a gente aqui, como botafoguense A tática é fácil É só enfiar a bola que a gente faz o gol Enfia a bola nas costas do Zagrinho Tricolô e o gol vai sair Não tem muito mistério quanto a isso, entendeu? Ó a discriminação, hein? Não, cara, enfiada de bola é uma jogada estudada, filho Você sabe disso, entendeu? É um esquema tático estudado Na sua linha de quatro ali, sabe qual é? Na sua linha de quatro ali, posicionada E o Fluminense, Fluminense joga aberto Não me desconcertou, tá? Não, não é isso Fluminense joga aberto Fluminense joga aberto, mas ele posiciona a linha dele de quatro ali Vocês estão demais hoje, hein? A linha dele de quatro ali Se a gente conseguir passar a bola no meio da linha de quatro Eu tô sem ação O Kiesa sai na frente do gol, meu amigo E o Kiesa vai meter muito gol no Fluminense A gente, esse esquema moderna Cara, é o esquema moderno do Fernando Diniz Posiciona a sua linha de quatro Me dê, babá É tudo brincadeira aqui com o nosso tricolor A gente respeita o adversário Mas a gente sabe que o Botafogo tava num momento ruim E que pra chegar à final precisa vencer É um jogo chave pra gente E com certeza vai sair a vitória É isso aí, querido Obrigado pela palavra E saudações ao Vinegras Muito bem, muito bem, Marcelo O grande Gilberto E agora passo a bola pra você, Marcelo O que que você tem a falar depois Disso tudo aqui que o nosso grande Gilberto mandou Alô, galera Agradece, agradece Saudações das galáxias Saudações tricolores Desconcertado nosso amigo Caraca, Gilberto Você não vale nada, Gilberto Tu não vale absolutamente nada, cara O que que eu vou falar mal do Botafogo agora, cara? Mas eu tenho, eu tenho Eu tenho um arsenalzinho pra falar Não, 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 não Cara, primeiro lugar Primeiro lugar Fiz uma análise técnica, gente Calma aí, pera lá, pô Calma aí Cara Vou falar as coisas de praxe, cara Não tem como Primeiro Como é que vai ser clássico, cara? Caraca Vai quem lá do Botafogo, cara? Vai lá aquela parte lá daqui Bancada lá no Maracanã Que por sinal Vocês fizeram o terceiro uniforme Que é o azul e o amarelo, não é isso? Que cor azul e amarelo, não é isso? Lá do Botafogo Acho que as cores do novo uniforme do Botafogo é essa, entendeu? E ainda vou voltar a questão Eu ainda, é da Ucrânia Ainda vou voltar e falar aquela questão ainda do carnaval que se passou Né? E que infelizmente o Diego Souza chegou atrasado Porque era pra ser o rei povo Mas de novo, ele quer falar sobre a mangueira entrando? E assim, o que que acontece? O que que acontece? Calma aí, o mendigo do pânico Pera aí Aí, o que que acontece? O que que acontece? Gente, olha só Eu não sei se o clássico é Fluminense ou Botafogo É Fluminense ou Fluminense Porque assim Parece que a diretoria do Botafogo Tem uma inveja do Fluminense tão grande Que olha só Que esa Meu Deus do céu Mas que inveja horrível Que esa é horroroso Cara, o Cícero Entendeu? O Diego Souza Cavalieri Pô gente, vem cá Isso é clássico o que? É Fluminense ou Fluminense ou Botafogo? Luciano é atacante? Eu já não tô entendendo nada Luciano? Só vai a torcida do Fluminense Luciano é atacante E não tem torcida do Botafogo Então assim Que clássico é esse? Luciano é atacante Eu acho que não tem clássico Não tem clássico Acho que melhor no jogo Ah não E a torcida do Madureira, né? Ah não Vocês tão jogando com a camisa do Madureira Cara Agora que eu lembrei Cara Por causa da arquibancada Caraca A torcida do Madureira Tem peso no Maraca Maluco Vai ser no meio, cara E o futebol é dentro de campo Lá vai ser 11 homens contra 11 tricolores E a gente vai ver quem vai ser o melhor, cara Mais alguma palavra, Marcelo? Não, cara Mas não Já tá bom demais Já Tá certo Tá certo Então, gente Mudando de assunto agora É Eu quero passar a palavra aqui Pro nosso amigo Piero Sobre esse possível Patrocínio Master Aí do Vasco da Gama O que que você tem a falar, Piero? É É É É É É É Copa do Brasil, né? O Vasco já tá na Nas finais do Campeonato Carioca Então não precisa se preocupar Tanto com esse campeonatozinho Então a gente vai Não, nas finais não O Vasco errou, meu amigo Mudou Mudou o regulamento Não, não Quando eu digo finais É pegando a semifinal e finais É Foi isso que eu quis dizer E É Tem que Eu tenho que desenhar pra Serginho essa porra Até porque é o único campeonato que pode ganhar esse ano, né? E na Não, a gente tá com a Copa do Brasil aí Tamo com Com grande chance aí Vamos pegar o Havaí, que é um jogo fácil Então a gente vai dar um sacode no Havaí A gente vai estar jogando em casa Então a gente tem obrigação de ganhar do Havaí Em relação ao patrocínio O Vasco fechou aí com o BMG Qual o nome? Qual o nome do patrocínio do Vasco? BMG Ih, acho que essa informação é fake news, cara Então, tipo assim Eu acho que esse patrocínio ainda não tá à altura do Vasco É Padaria bom, né? Só que o Vasco, ele tá Foi um clube que foi muito degradado Ao longo do tempo Por mais gestões Então É, então a gente tá se recuperando ao pouco aí Então a gente tá se recuperando aos poucos O Campelo não é o presidente Que eu acho que deveria ser do Vasco Mas ele tá fazendo até um trabalho razoável Em comparação às gestões anteriores A do Eurico Miranda e do Roberto Namit É, só em colocar a bandeira do Flamengo No uniforme do Vasco Acho que o Campelo não mudou É, isso aí foi uma Uma postura que o Eurico nunca teria E o Roberto Namit acredita que também não teria Então O Vasco já tá mudando Eu espero que para os próximos anos A gente consiga se reestruturar E E tem uma gestão mais voltada para um clube emprego Agora falando sério Em relação às gestões A gente tem que elogiar a gestão do Flamengo Entendeu? Porque eu acho que entre os quatro clubes Ainda é o clube que tá tendo uma gestão mais Mais profissional Então, obrigado, Piero Pelas suas palavras Eu vou passar aqui para o próximo da mesa Que é o nosso querido Sérgio Sérgio Próximo jogo aí Flamengo versus LDU O que você tem a falar? Alô, mezaninos e mezaninas Nação rubro-negra Chegou o melhor momento do vídeo O melhor momento do canal De falar do melhor da América Quarta-feira Quarta-feira estaria no Maracanã lá Para curtir Flamengo e LDU Enquanto os antes aqui Bosta Fodense Vascaindo E Cricolete Vai estar no sofá Com essa bundinha gordinha Vendo o Flamengo jogar E assim O que eu tenho a falar desse jogo? Vai ser um jogão LDU, né? Tem uma grande lembrança da LDU Que foi em 2008 Quando foi campeão da Libertadores Em cima desse time Imundo do Fluminense Então assim Casa cheia Todos os ingressos vendidos Só a torcida como a torcida do Flamengo Com o que late que ela tem Com o nível que ela tem Para deixar o estádio cheio Você fala do Fluminense e LDU Vasco e Real Madrid O momento épico para mim É Flamengo e Santo André Tudo bem Chegou a cair em bagulho Isso aí foi o desespero Do Vasco caindo ali atrás Quando fala do Flamengo Ele sempre fica desesperado Então são três jogos em casa Exatamente Tem chance de ficar líder do grupo Com três jogos em casa Em sequência Isso nunca teve E se classificar Para a tristeza dos antes Para eles continuarem aí Nesse desespero Isso não é tendência Para Flamengo e Libertadores Porque só tem isso para falar Porque título mesmo Neca Isso não é tendência Para Flamengo se classificar Se botar os três times aqui A galera já sabe disso já O povo não se engana São times pequenos De várzea Times que desceram Vê se o Flamengo desceu O único time do Rio Que nunca desceu Para a segunda divisão Olha aqui Que vergonha Que coisa horrível Mas assim cara Flamengo e LDU Um jogão Espero aqui a audiência Do Vascaíno Do Tricolor E do Bostofoguense Aqui ó Para assistir esse jogo aqui Flamengo e LDU Chamo você nação Para ver esse jogo Estarei no estádio lá Vendo esse jogo Qual o melhor jogador do LDU? Melhor jogador do LDU? Pô nem sei cara Mas o Flamengo Com certeza É Herveton Ribeiro E Gabigol A fazer a diferença Do jogo contra o LDU Agora Nós separamos Para o nosso debate final Um assunto triste Que ocorreu hoje O ex-presidente do Vasco Eurico Miranda Faleceu Vítima de um câncer E é um ícone Não deixa de ser Para o nosso futebol Vários momentos marcantes E acho que cada um aqui Tem a falar Sobre Essa figura importante Do futebol carioca Eu vou passar a primeira palavra Aqui para o Piero Vascaíno Claro O que ele tem a falar É o Eurico Miranda Hoje A gente teve a notícia Do falecimento do Eurico Que é uma figura folclórica Não no futebol Só no futebol carioca Mas no futebol brasileiro Eu vou dar a minha opinião De Vascaíno O Eurico para mim Ele foi um grande Vice-presidente do Vasco Mas como presidente Ele não teve tanto O tanto o êxito Se não me engano Ele como presidente Ele ganhou dois títulos carioca Então eu acho A gente está falando aqui A gente lamenta Pelo falecimento da pessoa Mas eu não vou estar Aqui estar elogiando O Eurico Como dirigente Que para mim Ele não foi um grande dirigente Para o clube do Vasco Eu já acho Que o Eurico Ele O tricolor tem mais A agradecer o Eurico Do que o Vascaíno Porque o Eurico Ele trouxe o Fluminense Da terceira divisão Do campeonato brasileiro De volta para a primeira divisão Então Você sabe que isso é mentira Piero Trouxe Você sabe que isso é mentira Fluminense Fluminense campeão Da Série C Não se mete nisso Fluminense campeão Da Série C Não se mete nisso O próprio Flamengo mesmo Porque o Eurico Ele andava pelos corredores Da CBF Ele decidia Quem subia Quem caía E teve um campeonato Se eu não me engano A data Não sei se foi 95 Que o Flamengo Estava para cair Cairiam quatro E em cima da hora Mudaram para cair dois Caiu o União São João E mais uma equipe Não sei se vocês estão Lembrados disso Estou lembrados Então Então Eu acho que o Botafogo Eu não me lembro ainda O que ele tem a agradecer Ao doutor Eurico Miranda O Botafogo tem que agradecer O Casiroche Só isso O resto Bom Chegou um momento importante Aqui né A cervejaria dos lados Aqui ó É isso aí Não O que está na minha boca O microfone É claro É Não sou Não sou tricolor não O que é na sua boca A gente quer agradecer Aqui a cervejaria dos lados Aqui eu vou passar a palavra Para o Alessandro Opa Obrigado Alex É o nosso Alex Aqui Não é o do Jô Soares Mas é o nosso grande Alex Aqui da cervejaria dos lados Isso aí pessoal Vamos brindar aí Isso aí Está difícil Opa Obrigado Quero agradecer Mais uma vez A cervejaria dos lados Por nos proporcionar Aqui Esse momento bacana E ceder Mais uma vez Espaço Para a gente Vamos lá gente Pode continuar Com a palavra aí Jubear Bom Eu quero Meus sentimentos Aqui A família do Eurico Miranda Esse momento difícil É um momento de perda Por mais que eles Estivessem lutando Contra uma doença A gente nunca está preparado Para perder um familiar E eu quero falar do Eurico Não como dirigente Que dirigente Ele foi dirigente do Vasco Defendeu o Vasco Como ele achava melhor Algumas vezes A gente pode não concordar Mas é A opinião de cada um Ele tem uma passagem importante Também Participou da CBF Contratou o Lazzarone Se eu não me engano Foi campeão da Esse torneio que a gente joga Esqueci o nome agora Que Só os times daquilo Da América do Sul Ele foi campeão Da Copa América Na CBF A Copa do Brasil também Ele foi um dos caras Que defendeu a bandeira Da criação da Copa do Brasil Então a gente Lamenta A morte de uma pessoa Mas aí fica O legado Para o Vasco Bom ou não Eu acho que ele Como torcedor Defendiu o Vasco Acima de tudo E os caras que são ingratos Não vêem isso aí Entendeu Mas é a opinião de cada um Como torcedor do Botafoguense Eu também acho que Um cara para defender Meu time daquele jeito Que ele defendiu o Vasco É um sujeito que Levantou a bandeira E errar todo mundo erra Cara Então se ele teve os erros dele Como dirigente Pode ser questionado Mas Vida que segue Entendeu Tá aí o legado dele Deixou a história dele Marcou o futebol carioca Marcou o futebol do Brasil É uma figura É incomparável Cara Ele deixou A sua marca na história Não é Ele é uma figura folclórica É O Eurico No momento que ele era Dirigente do Vasco Ele foi bom Mas no momento que ele achou Que ele era o dono Do Vasco Foi onde ele se perdeu Sim Queria deixar aqui Minha opinião Sobre O Eurico e Miranda Primeiramente Deixar minhas condolências A família E O Eurico e Miranda Para mim A morte dele Traduz É o fim do romantismo Do futebol Era o cara que sacaneava Toda vez que tinha Vasco e Flamengo Ele sempre tinha uma palavra Uma sacanagem para falar Que é a essência do futebol É a zoeira Então assim Para mim Ele comprou 40 mil Kinder Ovo Naquele chocolate Do Vasco 5x1 Em cima do Flamengo Lembra disso? Mas são coisas interessantes Eu sei que para mim Foi uma tristeza Mas eu acho que Foi O momento romântico Do futebol Acaba quando um dirigente Como Eurico e Miranda Vai embora Tipo Eu lembro muito bem Do dirigente do Botafogo Por exemplo O último Maurício Acho que é o Maurício O nome dele Que estava sempre Tendo problema com o Flamengo E Por exemplo O episódio Do Eurico Que ele botou O SBT Na camisa do Vasco Um jogo de final De brasileiro Para passar na Globo Realmente foi um momento Assim Hilário Marcante Que não tem como esquecer Realmente deu uma Uma porrada na Globo Desculpa a expressão aqui Mezaninos e mezaninas Mas assim O Eurico e Miranda Para mim Era um cara que realmente Defendia o Vasco Um incidente Dependente dos problemas Que ele tinha De extracampo Da forma que ele Gerenciava o Vasco De roubarem a renda Na porta de casa É Mas ele era um dirigente Diferenciado E tem um ponto importante Que ele foi um dos poucos dirigentes Que reconheceu o título de 87 Do Flamengo Foi o Eurico e Miranda Tem um vídeo gravado O Flamengo É o campeão brasileiro Não tem o que discutir O conselho arbitral Já decidiu isso Muito bem Muito bem Muito bem Marcelo Eu Antes mais nada Eu queria dar as condolências Para a família Do Eurico Não só a condolência Para o Eurico Mas a condolência Também para o Coutinho Que jogou com o Pelé Na época da década De 60 50 É lembrança do Coutinho Muito interessante Mais um ícone Importante Mais um ícone Do futebol brasileiro Bem O que eu posso falar do Eurico Tem algumas coisas Que os colegas aqui já falaram Sobre a questão de Realmente ele ser uma pessoa Muito importante Como dirigente Como presidente Talvez presidente nem tanto Devido de duas gestões Que ele teve no Vasco Infelizmente teve até a questão Da queda para a Série B E que ele mesmo até assumiu A responsabilidade em relação a isso São poucos que assumem Então assim Vocês podem falar o que quiser do Eurico Mas assim Ele Autenticidade Não tem o que falar do Eurico E assim Eu queria fazer uma Uma resposta em relação O Piero me deu aqui uma Me sacaneou aqui com relação Que o Eurico ajudou o Fluminense A poder ter voltado E pulado da janela direto Quando o Fluminense ganhou a Série C em 99 Eu queria dizer o seguinte Cara Não vou dizer que o Eurico não ajudou Eu vou estar mentindo Mas também não vou dizer que o Eurico também Ele foi o cara sozinho a fazer isso Até porque Movimento político A gente sabe como é que é E ao mesmo tempo Existe um interesse econômico E político no meio da história Porque O Eurico Nenhum momento Não ia participar De uma história Dessa Sem o Fluminense Não ser o que o Fluminense é Um clube de tradição Um clube de história Um clube que tem torcida Certo? Então Ninguém ia fazer isso Sem a visão de negócio Como o Eurico realmente tinha Ok Ok pessoal Quero Passar meus sentimentos As condolências Para a família do Eurico Infelizmente É um tema triste Para o programa E Eu gostaria de encerrar O programa hoje Diferente Primeiro Agradecer aí Aos nossos seguidores Agradecer a galera Pessoal Continue curtindo aí O nosso vídeo Pessoal da Confraria do Botão A Cervejaria Dois Lados Muito obrigado pessoal E eu queria encerrar Com uma salva de palmas Para o Saudoso Eurico Miranda Agradecer a galera